Pra terminar esse episódio, cara, pra ele não ficar grandão, né, que depois eu vou juntar tudo, talvez eu coloque tudo no mesmo, fazer vários episódios, depois da edição a gente coloca tudo no mesmo balaio, podemos dizer assim, ó, pula aqui, ó, beleza, ó, vem aqui, ó, uuuuh, né, e daí é lá, ó, pode ver que é ali, ó, que a gente vai, ó, nessa reta aqui que vai chegar na casa da colheita, rapaz, na casa da colheita, né, nessa casa da colheita aqui, pra liberar o alquimista, então a gente vai voando, vamos planando, acho que é pra isso mesmo que saem essas torres, né, pra ajudar a gente na, na planação aí, e ajuda bastante, né, porque a gente vai planando, pô, a gente chega rapidinho nos lugares, bem rápido mesmo. Ó, chegamos aqui, tem uns cogumelo, ó, vou pegar tudo, sabe, porcaria nada, aquele cogumelo vermelho, que eu não gosto de deixar ele ir pra trás. Beleza. Aí, tem um lobinho aqui, ó, level 3. Já passo o facão nele, é? O que que tem aqui dentro? Vamos explorar. Eu só passei, tá, eu não explorei. Ó, tem uma, ó, sapão aqui, ó, que legal, cara. O balde escondido. Hehe, que massa. Eita. Aí. Tem mais essa casa aqui também. Quebro aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Mochila pequena, em, é, pequena em caçadora? O que que é isso, cara? Ah, pó seco. Pô, a gente liberou, então, a mochila, a produção de mochila? Acho que sim, né? Deixa eu ver a oficina aqui. Caçadora, é, a gente liberou a mochila, ó, equipamento, ó. Mais 8 de espaço aí, ó. Então, aqui que a gente libera, pegamos bem aqui, ó. Certo? Temos mais um mapa aqui, ó. Enterrei bem fundo. Ó, que parada é essa, cara? Que parada é essa, cara? Aqui não dá pra ir. Aqui tem o local da mina. Ó, sei lá, cara. A história da podridão. Caravana do sul. Ó. Pegar aqui essa corda. Vamos pegar esses livros aqui, que servem pra alguma coisa, né? Sei lá, pode servir. Tem um prego aqui, ó. Pegamos tudo. Aí. Outra porta aqui. Aí. Vou descer pra ver o que tem aqui embaixo. Enchei de rato aqui, cara. Porra da zana. Aí. Peguei uma toxinha, né? É. É. É a testa do ratão. Ó, passar uma secreta aqui, ó. Ó, o baú aqui, ó. Puta, eu não consigo abrir porque eu não tenho a gasa, cara. Será que dá pra fazer aqui? Precisa de item. Eu tenho galho. Tenho sucata. Ah, deixa quieto, cara. Ih, ó. Se tivesse mais uma sucatinha, dava, hein? Não sei pra que serve livro, mas se dá pra pegar é porque serve pra alguma coisa. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos pegar esse aqui, acho que é. Passei por baixo. Às vezes tem, né? Mas parada aqui. Ó, aqui tem embaixo da escada aqui, ó. É, não tem nada. Vamos sair por aqui. O que é que tem aqui? Um lobo aqui, ó. Cara, esse jogo aqui é cheio das paradas escondidas, né? Cheio. Tem coisa escondida em tudo que é canto. Ah, aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. Acho que aquela carta dizia mais ou menos isso. Aí, ó. Vamos pegar o golzinho. Um arco. O arco da floresta. Pode estar aqui. Vamos ali. Eu passei reto aqui só pra abrir o mapa, tá? Não explorei nada disso aqui. Tem um lobão aqui. Tem outro baú, ó. Lá em cima tem uma nota também, ó. Essas notas são importantes. Aqui tem outra. Refúgio, ó. Nova página vencido. Curar feridas velhas. Uma pequena caravana. Refugiado chegou hoje ao deserto ardente. É, acusamos a descansar em a cripta abaixo de... Que os ventos estão... Abriu mais alguma coisa aqui, né, cara? Essas paradas aqui, elas vão liberando... As quests, cara. Essas falas, tudo. Essas travadas aqui é do jogo mesmo, tá? Esse outro aqui, ó. Um maninho aqui, ó. Meio forte, hein? Ué, o que é isso aqui? Uma nova estação. Santuário de chama. Espera aí, a gente passou algumas noites... Passei, passei... Eita, isso é aquilo. É, vamos ver, né? Tem um bagulho aqui, cara. Baú aqui também? Dá pra cair aqui? Eu vou cair ali, cara. Vou abrir um buraco aqui, ó. Vai nesse machadão aqui mesmo. Deixa eu cuidar pra cair por aqui, ó. Caraca, metade da minha vida. Tem um sarcófago aqui, ó. Nossa, uma varinha criptante. Varinha criptante, ó. 14, tem uma varinha legal, ó. Tá perto isso aqui? Caraca. Bichinho agora é tão verde, cara. Esses bichinhos tão verdinhos agora, hein. Tô muito verdinho, cara. O que que tem aqui? Acho que acabou tudo. Ah, tem outro papel aqui, ó. Um pé na cova. Caminhando de sepultura. A gente erraria esses vagabundos do lado de relíquias e artefatos. Beleza. Acho que a gente fez tudo aqui, né? Vai partir daqui, cara. Tem uma poção aqui, ó. Vou entrar aqui. O que que tem nesse armarinho? Água. Vou usar isso, mas tá... Beleza. O que que tem aqui? Uma porta aqui, cara? Dá pra subir aqui, ó. Baú ali, ó. Ah, tem inimigo aí me perseguindo, cara. Oh, tá cheio de parada aqui, ó. Acho que eu vou liberar o alquimista, vai... Vai ser útil essas plantas aqui, ó. É pra trás, pra cá. Tá, tá aí. Correto. Ó, o que que é isso é por aqui, hein? Essa reta aqui, ó.